É o pânico dos Flux Menor 7 na produção, terror dos baile porra Violeta que bate na chota, na chota o pau batiu Violeta que bate na chota, na chota o pau batiu Vai jogando, vai direta, vai jogando, vai direta Menor 7 na produção, vai jogando, vai direta Vai jogando, vai direta, vai jogando, vai jogando, vai jogando Pode ir jogando, vai direta, vai jogando É o pânico dos filhos, tem que pô, pô, tico, tico, lá Hoje eu vou te currar Um líder que bate na chata, mas só tem bem que pôr Um líder que bate na chata, mas só tem bem que pôr Um líder que bate na chata, mas só tem bem que pôr Menor 7 na produção, perro dos bairro Menor 7 na produção, perro dos bairro Um líder que bate na chata, mas só tem bem que pôr Um líder que bate na chata, mas só tem bem que pôr Vai jogando essa direita, vai jogando essa direita Menor 7 na produção, vai jogando essa direita Vai jogando essa direita, vai jogando essa direita Porra! Vai jogando essa direita, vai jogando essa direita Ficando no perigo Gabi, amiga Vim que pencem Ficando de niticiência Ficando de niticiência Hoje eu vou te anunciar Hoje eu vou te anunciar Ficando de niticiência Naish kijken Lulildo que bate na chata na chata O Tchabatiu Clânico no fluxo, só o modelão atualizado Lulildo que bate na chata Na chata o Tchabatiu Menor 7 na produção, perro dos baile porra